Hoje sim eu vou fazer minha vitamina, que eu tô morrendo de vontade. Hoje sim. Hoje vai ter... Tá limpo. Vou pegar um pouquinho de gelinho aqui. Vou pegar um pouquinho de leite. Hoje eu tive que acordar cedo, gente. Tinha uma luz ali no banheiro do Michel que não tava funcionando. Os homens vieram cedo bater aqui na porta. Agora é sete. Bateram e já saíram. Agora. Tava dormindo tão gostosa. E acordar umas oito horas. Aí falta um pouquinho só de açúcar. Esse açúcar marronzinho. Um pouquinho só. Gente, de manhã não tem um desse aqui, ó. Pra mim... Olha isso. Delícia. Muito bom. Muito bom. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Gente, eu não sei o que eu vou fazer com esse sofá. Essa parte do sofá. Porque se deixar como tava, fica muito pequenininho o espaço pra passar ali, meu marido disse. Agora, eu tentei colocar esse lá. E vocês falaram que essa mesa aqui não tá funcionando aqui nessa parede. Então, isso daqui vai ter que sair, vai ter que ir pra um quarto, algum lugar. Agora, se eu colocar esse sofá mais pra cá e aquela mesa eu colocar lá, será que funciona, gente? Vou chegar mais pra cá esse sofá, puxar esse pra cá e botar essa mesinha amarela ali naquela parede. Eu vou fazer e vou fazer e vamos ver como vai ficar. Vocês vão deixando opinião aí, gente, porque eu realmente não sei como que vai ficar bom. Puxar mais pra cá. Gente, eu queria explicar uma coisa pra vocês. Teve um comentário que falou, por que não coloca dois quadros aqui? Por que eu não coloquei dois quadros? Porque justamente a caixa de luz vai daqui até aqui embaixo. E esse quadro cobriu todo, entendeu? Pode ser que eu coloque, pode colocar outro quadro aqui. Mas é por isso que ela ficou baixa. Ela vai até aqui, ó. E cobriu. Por isso que ficou o quadro baixo. E eu tive que dar uma estendida colocando aquilo ali, ó. Tá? Por isso que ficou baixinho. Aí, gente. E a televisão... Já tá ligada aqui, entendeu? Eu não posso colocar ela do outro lado. Já tá tudo feito aqui, ó. Então, eu não vou poder mexer com a TV. Só pra explicar a você que falou do quadro. Então... E aí... Tchau. 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 Gente, hoje eu tô lavando roupa na lavanderia, porque ainda a gente não tem máquina. Tchau.